Não, gente, não atrapalha, tá? Não, não, de forma alguma. Treino de força faz a gente ganhar volume de músculo. Treino de flexibilidade faz a gente ganhar tamanho de músculo, vamos dizer assim, tá? O que que acontece? Pra gente aumentar a nossa massa muscular, sabe? Ficar com aqueles braços assim, com aquelas coxonas, com as bundas redondinhas e tal. A gente precisa aumentar a massa muscular. E aí, pra eu aumentar a massa muscular, eu posso ir pra uma academia. Lá na academia eu posso trabalhar com carga, eu posso trabalhar com pilates. E aí lá eu vou trabalhar com carga também, só que ao invés de ser peso, que nem é na academia, eu vou trabalhar com molas, que causam uma resistência. Então eu acabo fazendo força. Eu posso trabalhar com faixa elástica. Tudo isso são treinos pra ganhar força, tá? Então, é pra ganhar massa muscular. Então, quando eu faço um exercício que eu preciso fazer força, eu tô trabalhando o ganho de massa muscular. Como é que esse ganho de massa muscular funciona na nossa musculatura? A gente tem lá um músculo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu bíceps, sim. E aí, pra eu aumentar o volume desse bíceps, eu faço treino de força. Então, dentro desse bíceps tem várias fibrinhas, sim, várias fibras musculares, que nem carne de panela. Lembra? Eu tô sempre falando aqui. Nosso músculo é igual carne de panela. Você olha lá, tem um monte de fibrinha, assim. Você pega um pedaço de carne, tem um monte de fibrinha. Aquilo lá são as nossas fibras musculares. E aí, quando a gente faz um exercício de trabalhar força, que a gente pega um peso, o nosso músculo, ele entende que ele precisa ficar mais forte pra dar conta daquele peso. Por isso que a gente vai aumentando a carga, né? E aí, o nosso músculo começa a aumentar a quantidade de fibras. Então, ele começa a aumentar o volume dele. Sim, o meu bíceps, por exemplo, ele vai crescendo pra cima, ok? Já quando eu faço treino de flexibilidade, um treino de alongamento pra ganhar flexibilidade, o meu músculo, ele vai ganhando em tamanho. Sim, é como se ele fosse aumentando o tamanho dele, não o volume, ok? E aí, a gente desenvolve a nossa flexibilidade. A gente acaba conseguindo levar a perna mais pra cima, fazer uma abertura e tudo mais. O que é importante a gente entender de tudo isso? Que, primeira coisa, tira isso da sua cabeça. Se você acredita que pra ganhar flexibilidade, você não pode treinar força, você tá enganada, enganado. Que pra ganhar, se eu treino muita, se eu faço muito treino de força, musculação e tal, eu não vou ganhar flexibilidade, você também tá enganado. E ó, vou dar uma prova aqui. Vou provar pra vocês que isso é mentira. Sabe como? Gente, sabe aqueles ginastas? Aqueles caras que se penduram nas argolas, que faz os, como chama, cavalo? Eu nem lembro mais o nome das coisas. Mas sabe os caras que fazem ginastas? Não só os caras, as meninas também. Eu sou da época da Daiane, né? Daiane Santos, né? Você também, né, Tia Ju? Ela é forte. Pô, a menina é forte pra caramba e ela não é flexível? Cara, nega é negativada, assim, as pernas dela passam, assim. Os meninos, surreal a flexibilidade que eles têm. Então, cuidado. A gente não tem relação, tá? E fizeram pesquisas, compararam pessoas que faziam, é... Como que chama aquelas pessoas que fazem treino de força? Isso daí. Isso daí. Sim, que faz aquelas provas lá, que levanta os negócios lá. E aí, fizeram um estudo com esses caras, que eram muito fortes, sabe? Todo definido. E aí, eles viram que essas pessoas que têm muita massa muscular, elas não têm limitação pra ganhar flexibilidade. Elas não perdem a capacidade de ganhar flexibilidade. Mas tem um porém. Principalmente, pra alongamento de tríceps, que é essa musculatura que tá aqui, o que a gente precisa fazer pra alongar esse músculo atrás do braço, o músculo do tchau, é fazer esse movimento aqui, sim. É esse exercício aqui de alongamento. E esses caras que fazem esse alterofilismo, que é esse negócio de ficar forte, né? Eles ganham um volume tão grande que eles não conseguem fechar o braço. E aí, não conseguem fechar o braço, biomecanicamente, o músculo fica mais encurtado, porque ele não consegue aplicar o exercício, tá? Então, quando que um treino de força vai atrapalhar a minha flexibilidade? Quando eu tenho tanta massa muscular, que eu não consigo me colocar na posição e não tenho nenhum exercício pra adaptar. Sim? Essa é a única maneira que o treino de força vai interferir no meu treino de flexibilidade. Mas, gente, a gente tá falando, eu tô falando aqui, dos caras que são fortes pra caramba, que fazem aquelas provas, aquelas coisas, tem um volume muscular muito grande. E um dos únicos grupos musculares que eles têm dificuldade pra alongar é tríceps e peitoral. Tríceps e peitoral, por conta da massa muscular nas costas, tá? Não sei se foi feito o teste das pernas, ok? Mas, eu acredito que não teria tanta limitação, pelo menos porque eu vou passar pra vocês no desafio da flexibilidade, mesmo que você tenha muita massa muscular nas pernas, vai ser muito difícil você não conseguir fazer os exercícios que eu vou passar lá, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que, fisiologicamente, o nosso treino de força não tem influência no nosso treino de flexibilidade, ok? Mas, se eu tenho um volume muito grande de massa muscular, esse me colocar na posição do alongamento pode impedir alguma coisa. Se eu tenho, se eu sou sobrepeso, se eu tenho uma barriga maior, tem alguns exercícios que vai ficar mais difícil pra eu fazer e a gente precisa adaptar, sim?